Olá, esta semana o canal Viva começou a reprisar a novela Tieta. A novela Tieta foi um sucesso, uma grande novela. No tempo em que a novela mobilizava o gosto brasileiro pela brasilidade. Tieta é um marco, é antológica na teledramaturgia brasileira. E claro, no bojo de Tieta, vim eu interpretando a personagem Bafo de Bode. Foi a primeira vez que eu fiz novela na vida. Eu já tinha 23 anos de profissão e me recusava a fazer televisão. Eu não gostava de televisão, eu gostava de teatro, eu era um homem de teatro. Até que um dia antes eu decidi, falei para minha mulher, eu gostaria de fazer televisão agora. E por coincidência, no dia seguinte, recebi um telefonema me chamando para fazer a novela Tieta e eu aceitei. E fui fazer um personagem minúsculo, que apareceria somente uma vez por semana, que era o mendigo de Santana do Agreste, Bafo de Bode. Foi em Tieta que pela primeira vez se pronunciou a palavra chibiu na televisão brasileira e foi pela boca da minha personagem, do Bafo de Bode. Quando eu digo, olhando para Tieta, isso não é mais uma mulher, meu Deus, isso é uma plantação inteirinha de chibiu. A própria chamada da Tieta, que é uma figura feminina com os seios de fora, já era um avanço e uma ousadia para a época. Mas Bafo de Bode e Tieta tem esta magia. Já no terceiro dia de relançamento da novela, ela já batia todos os índices de audiência do canal. Mas o Bafo de Bode, que era um personagem, que era para entrar apenas um minuto por semana, uma vez por semana, acabou explodindo de audiência e praticamente tomando a novela para si. A tal ponto que houve um momento em que começou a se articular a morte do Bafo de Bode. Talvez vocês não saibam. Mas começou a se pensar em afogar o Bafo de Bode no rio e tirar o personagem da novela, porque ele explodiu todos os cronogramas, todo o organograma. O público queria ver o Bafo de Bode. Qual é, na minha opinião, a origem desse sucesso do Bafo de Bode? A alma popular. O inconsciente popular. Eu fiz a personagem sem nenhum pudor, sem nenhuma técnica. Eu não entendia nada de televisão. Então, eu interpretei. Eu fiz o melhor de mim. E fui bater exatamente no inconsciente popular, na irreverência, na anarquia, no enfrentamento do sistema. O personagem dava asa a isto. E as crianças, então, adoravam o Bafo de Bode. Sobretudo as crianças. Porque elas compreendiam o espírito irreverente, infantil, brincalhão daquele bêbado maluco de Santana do Agreste. Quando eu revejo hoje, já ido nos anos, esse trabalho da minha juventude, e hoje, quem tem 40 anos eu chamo de jovem, eu fico feliz de entender como aquela personagem cativou o Brasil inteiro. O Bafo de Bode dizia o que todo mundo tem ou tinha vontade de dizer. Fazia o que todo mundo tem ou tinha vontade de fazer. Vivia livre, não tinha travas na língua, divertia-se. Era o fofoqueiro da cidade. Foi um trabalho excelente, que muito me orgulha, que faz parte da antologia da novela brasileira. Hoje, revendo Tieta, eu percebo que eu entrei, naquele momento da minha primeira novela, a trabalhar com o que tinha de melhor no elenco da teledramaturgia brasileira. Se você olhar o elenco de Tieta, escolhido a dedo, grandes nomes que muito nos honram, que muito nos orgulham. O Bafo de Bode é, sobretudo, um marco político na teledramaturgia brasileira. Ele representa a alma popular, a transgressão. E coube a mim interpretar esse personagem. Eu digo isso, que ele é um marco político, porque eu me lembro que quando houve a Revolução dos Cravos em Portugal, a cantora, a intérprete, Amália Rodrigues, foi acusada de ser salazarista e de ser a favor da ditadura, porque durante toda a carreira dela, ela nunca cantou uma canção política. Ela cantava apenas, é uma casa portuguesa, com certeza, ai moureria. Ela cantava canções populares, como faz o nosso Roberto Carlos aqui no Brasil. Mas não cantava as canções de protesto, não cantava, não afrontava, não se posicionava contra a ditadura salazarista. Até que alguém levantou a questão. Ela cantou sempre a alma do povo português. Ela cantou sempre Portugal. Ela expressou sempre o que era popular, o que vinha do povo, as canções populares. E isso é uma forma de fazer política. Ninguém precisa estar na ordem do dia do sensacionalismo. Ninguém precisa estar declamando textos revolucionários ou sofismas ideológicos para ser um artista popular, para estar ao lado do povo. Eu penso que ao interpretar a alma popular, o artista já está cumprindo a sua tarefa. E é isso que eu sinto hoje revendo o bafo de bode. A afronta aos costumes rígidos, o enfrentamento de um sistema apolíneo, contrapondo a esse sistema o dionísico, a bebida, o lazer, o dolce farniente, a não-propriedade de bens, a festa, a alegria, a carnevale, isso era bafo de bode. E isto é a alma livre do povo brasileiro. Independente de qualquer ideologia, esta é a alma popular. Eu fico muito feliz de rever o bafo de bode.